Fala amigos e amigas, companheiros e companheiros youtubers, estamos passando nossos parceiros no começo do vídeo para vocês estarem passando lá e se inscrevendo. Parceiros na descrição do vídeo e MK Games para vocês e geração eleita também. Passem, se inscrevam, Super X, Pescador de Alma, Alto Massa, Thiago Master, entre outros que eu não me lembro todos os nomes estão aí na nossa descrição, passem, se inscrevam, deixem aquele like e acompanhem a nossa série Vida de Fazendeiro. Vamos que vamos, é MK Games, trazendo inovação e outros entretenimentos para vocês. Vamos, galera, quanto mais gente se inscrever mais vou poder planejar um sorteio aí, tá bom? Vamos que vamos, MK Games. Olá, meus amigos e amigas, youtuber aqui é MK Games para vocês, trazendo um novo vídeo aí, mais uma série, da continuação da nossa série Vida de Fazendeiro. Estamos aqui com o Thomas e vamos trazer aqui para vocês a aquisição dos implementos novos. Então vamos que vamos. Fala, Thomas. E aí, galera? Nossa, sua voz deu uma bugada, mas tá bom. Vamos lá mostrar os equipamentos que a gente andou comprando aí agora esses dias. Bom, anteriormente vocês tinham visto o pulverizador completo no nosso trator. Nós comprou uma calcalhadeira, se eu não estiver enganado, isso aqui é uma calcalhadeira, certo? E nós também andamos comprando uma nova coletadeira ali da Case, que tá ali, já já eu mostro para vocês. Comprando um caminhão main azul, isso tem um vermelho com a carroceria granileira. Compramos a prancha e agora nós andamos adquirindo a coletadeira de filagem e os seus implementos para mexer com o filagem. Adquirimos este caçambão que a gente vai estar colocando em cima na prancha, esses três aqui. Colocando na prancha e levando lá para mexer com vaca. Nós tínhamos arado para estar tombando tem lote. E as plantadeiras de milho que estão aqui. As plantadeiras de canolas e cevada e trigo que estão aqui. Ali está o outro arado e aqui está a coletadeira. Estão fujo porque nós estávamos usando eles agora em apouco. Compramos também a caçamba para estar coletando a palha. E a bazuca e mais uma plantadeira de milho. Tem uma aqui e outra lá nas vacas. Bom, vou dar um tab e vou estar mostrando as máquinas aí que foram adquiridas. O Lamborghini a gente já tinha lá no começo da série. Esse aqui nós comprou para utilizar para pulverização. Esse aqui nós estávamos usando para corte de madeira que foi bem no início do jogo. O TTV 7250. A gente comprou logo em seguida na série. Compramos o caminhão aí o MEN vermelho com a sua carroceria. Tínhamos comprado logo depois da série aí a coletadeira de milho para colher soja. Ou está colhendo aí a nossa canola. E tínhamos outra da New Holland pequenininha. Compramos esta coletadeira da Big aqui, com a plataforma de milho para poder fazer a filagem. E nós já tínhamos carretão. Comprei este daqui para deixar aí na loja. Para poder a hora que comprou algum implemento para vir com o caminhão e prancha. Somente com o caminhão e prancha. E usar este trator aqui para estar engatando e levando para cima da prancha. Estamos aí com o nosso caminhão e prancha. E a nossa coletadeira da Case. Certo? Aqui onde está o Lamborghini, que é o nosso primeiro trator lá que a gente fez a compra. Está aí a grade que a gente comprou. E a nova plantadeira de milho que eu trouxe para cá e deixei aqui. Comprei esta plataforma da Kronin para estar fazendo filagem aí. Coletando a palha para fazer filagem. Certo? Nós já estamos começando aí. Colher a nossa filagem. Colher aí, fazer palha para estar catando a palha. Bora lá Thomas, colher. Enquanto um colhe, bota a outra no piloto automático aí. E vamos estar fazendo palha aí com o carretão para poder estar levando lá para o lado das vacas. Beleza, vou colocar a vermelha. Vou colocar o colar. Vou deixar só a... Só não. Vou deixar a Case em uma ponta e vou deixar o New Orleans na outra. Beleza, manda ver. Eu vou estar fazendo palha. Não vou fazer não, vou estar coletando a palha na verdade. Cuidado com a barbeiragem para não me atropelar aqui, hein. Estarei dando uma aumentada no volume, que eu acho que está muito baixo. Eu só deixo o volume em 10. É que eu baixei o volume do computador, então vai estar bem baixão mesmo. Vai estar aí coletando a nossa palha lá para a vaca. Vou encher só esse carretão aqui. Bora. Vamos pilotar o trator agora. Aí eu vou estar coletando aí essa carretinha aqui. Eu vou estar enchendo ela. Vou levar ela lá para a sede. Aí o Fabrício pediu para deixar a palha no jeito aí, que ele vai fazer silage com a palha também. Então agora a nossa meta aí. Essa vermelhinha eu comprei. Lembra aquele curralzinho que eu fiz lá na frente? Que eu vou estar mostrando já já para a galera. Lá que eu tombei ontem ele. Essa máquina aí vai entrar por aquele cochete lá, por aquele piquete. Vou deixar o trator aqui, porque aí a hora que terminar aqui de fazer a palha, eu já entro coletando. Pena que isso aqui não tem piloto automático. Tem que ser no manual mesmo. Bom, deixa eu deixar aqui. Eu vou pegar o outro trator que está ali. Cadê ele? Não. Eu acho que é esse aqui. Nossa, o trator depois eu implemento aqui. Eu acho que cá dá um pega caprichado neles. Depois a gente vai dar um jeito de pôr aquelas máquinas em cima no caminhão. Pega na ponta lá em cima, Thomas. E entra direto já da ponta. Com a case. Vou deixar a bazuca aqui. Eu já volto para engatar ela aqui. Vou lhe mostrar para a galera o talhão que eu fiz. É, Deus, pode ser. Parceiros de canal. Thiago Master, Jason Pro, Super X, Pescador de Almas, MK, Geração Eleita, Graça e Paz. Estão aí na descrição do nosso vídeo. Passem lá, se inscrevam, deixem aquele like maroto. Galera, não se esqueça de deixar comentários aí se estão gostando da série ou não. Desde já agradeço a cada um que se inscreve e participa do canal. Bom, nós andamos plantando bastante milha aí. E eu fiz um talhão bem aqui, ó. Está mostrando para vocês. Espera aí que eu já vou mostrar. Fiz um talhão bem aqui. Vou subir em cima do trator. Eu gradiei o 36 bem aqui no canto. Também ele bem caprichado. Para aumentar ele um pouco. Então, o 36 ele vem até aqui agora. E tomei esse quadrado aqui, que era um piquete que provavelmente fizeram para fazer alguma coisa para a vaca, mas não concluíram. Então, nós fizemos um piquete para plantio de milho, canola, trigo. O que a gente conseguir plantar aqui e colher. Certo? Então, galera. Não se esqueçam de passar no canal dos nossos parceiros que estão na descrição do vídeo. Grupo do MK Games 018. Claro que eu vou estar alterando aí o nome do grupo aí. Eu vou estar colocando só MK Games. Vou estar organizando tudo bonitinho. E está disponibilizando para vocês aí também. Está tudo na descrição do vídeo. Todos os parceiros, os grupos do Facebook. Vou estar disponibilizando o grupo do WhatsApp. Se vocês quiserem entrar e conversar com a gente. Vou estar disponibilizando o grupo lá do MK Games. Porque eu tenho o grupo só do MK Games. Então, vou estar disponibilizando para vocês. Certo? Então, a gente está aí com a parceria com o nosso amigo Thomas. Que é um jogador aí, parceiro aí. Junto com a gente aí direto. E graças a Deus, o nosso... Nossa net hoje não está bugando. Está dando tudo certo, tudo ok. Estamos com a série Vida de Fazendeiro. Peço a cada um que venha participar e se inscrever. Vou estar picando os nossos vídeos aí em etapas. Então, cada 10, 15 minutos estarei fazendo um vídeo novo. Mas a gente está aí sempre. Hoje a gente estamos somente colhendo e bazucando e fazendo palha para nossas vacas. Beleza? Estamos todo mundo junto com vocês. De ocorrer lá que aquela máquina lá vai dar o retorno bem na frente da tua. Conversa, homem. Está muito apagado. Concentrado. Não, eu ainda viro a máquina. É, se você tombar você vai pagar o prejuízo, hein. É. Eu acho que ali embaixo eu plantei trigo também. Ou eu plantei cevada. Pronto, agora eu vou falar. Vou ali descarregar a nossa colheitadeira. E estando indo ali no talhão 28. Thomas, pode eu acho que ir ali para o lado de cima da fazenda, hein. Ali no 30, eu vi. Acho que você pode chegar com a máquina ali no 30 já. Beleza. Acho que eu vou soltar essa aqui também lá em cima no 30. Ela é lá para o lado de cima da sede. Ainda vai estocar tudo, tá? Você podia buscar o caminhão para nós que está lá perto da colheitadeira de filagem, lá no 22. Pegar. Levaram ele para lá ontem, que estavam o Fabrício e o Giovanni jogando, fazendo filagem, hein. Dois. Estavam os dois ontem, conseguindo entrar. Ah, eu peguei no som e não me. Ah, eu cansei e larguei aberto para eles jogarem. Hum. Ficaram até as duas da manhã. Eles ficam aqueles efeitos sonoros que eles ficaram colocando. Galera, não liga não. Estou caçando um jeito de passar aqui. Tem muita máquina aqui esparramada. Passamos um jeito de surfar um plano de cá. Até agora não deu um... Não deu nenhum neg. Menos mal. Estaremos fazendo aí a lavagem das máquinas também. Vou estar finalizando a nossa transmissão. Desde já, agradeço a cada um de vocês. Passem lá, se inscrevam e deixem aquele like. Maroto. Tamo junto com vocês. Tchau. 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 Tchau.